Olha a bola, Diogo Campos, Anselmo, escapou o livro, Rafael saiu! Gol no Atlético! É dele! É de Anselmo 24, 1 Atlético, 0 Santos! Ele faz ali o gesto do Anzol, fisgando o peixe pra dar uma provocada na torcida do Santos. Pegou uma bola que sobrou, limpa, limpa pra ele, chegou antes do Rafael na dividida. Tava legal no lance, o Diogo Campos arriscou o chute. E o Atlético tá na frente, 1 para o Atlético Goianiense, 0 para o Santos no Serra Dourada. Aí a comemoração do Anselmo. Allan Kardec no lugar do Borges. Olha a chegada do Atlético, a chance é boa! Gol do Atlético! É dele! De Diogo Campos! 34 segundo tempo no jogo! Arrancada pelo lado esquerdo do Anselmo. Ganhou do Bruno Rodrigo. E aí a defesa do Santos vacilou, meu espaço, o Diogo Campos tava livre, livre, livre! Só teve aquele trabalho difícil de empurrar a bola pra dentro do gol. Coraçãozinho pra comemorar, 35, 2 para o Atlético, 0 para o Santos. No momento em que o Santos tava mexendo no time, tirando o seu artilheiro, o Atlético aumenta a vantagem 2 a 0. Coraçãozinho pra lá pra trás.